Pedir aqui, em tempo de liderança, agradecer ao líder Bongás, a bancada do Partido dos Trabalhadores pediu que eu não falasse do título do Clube Atlético Mineiro, glorioso bicampeão nacional e futuro bicampeão da Copa do Brasil. Então eu vou falar de uma pesquisa que acaba de sair novinha, uma pesquisa que sai do forno agora. É importante falar dessa pesquisa até para compreender o que tem acontecido no Brasil e a situação em que o nosso país se encontra. É uma pesquisa, o Instituto de Pesquisa em Educação e Comunicação, é o antigo IBOP, que já foi o principal instituto brasileiro, o IBOP. E o IBOP nos dá os seguintes dados. A aprovação do governo Bolsonaro, deputado Vicente, está em 27%. E a desaprovação do governo Bolsonaro em 68%, é o ponto mais alto de todo o período do governo Bolsonaro. Confia no presidente Bolsonaro 27% do povo brasileiro, acho muito ainda. Não confia 70% do povo brasileiro. 55% do nosso povo acha o governo do presidente Jair Bolsonaro ruim ou péssimo. E apenas 19% acham o governo bom. O Instituto de Pesquisa em Educação e Comunicação, o antigo IBOP, ainda vai consultar a preferência do eleitorado caso as eleições fossem hoje. E é óbvio, não dá outra. O presidente Lula, o ex-presidente Lula, aparece com 48% das intenções de voto no primeiro turno. O presidente Jair Bolsonaro com apenas 21% e o ex-juiz Moro 6% da intenção de voto. Essa pesquisa retrata, é claro, o Brasil atual. Retrata aquilo que o povo brasileiro vem assistindo. O que vem acontecendo com o bolso do brasileiro, o que vem acontecendo com o país. Nós estamos no quinto mês em queda de produção industrial. Olha a incompetência desse governo. O terceiro mês em queda de vendas no varejo. E o segundo mês em queda de volume de serviço. Então não há recuperação econômica como mente, mais uma vez, o ministro Paulo Guedes. O índice de desemprego continua altíssimo, em torno de 14 milhões de brasileiros e brasileiras. A inflação já está, deputada Benedita, na casa dos dois dígitos e se repete. Existe no Brasil a fome, pessoas comendo osso. O genocídio chegou a matar mais de 600 mil pessoas no Brasil. E foi genocídio mesmo, porque o presidente dizia que era uma mera gripezinha e que todos deviam continuar indo às ruas, adquirindo o vírus, que isso ia salvar a economia brasileira. Hoje nós temos a economia imbicada para baixo e as famílias chorando os mortos. O que tem a ver com essa discussão hoje da PEC dos precatórios ou PEC dos calotes? Tem tudo a ver com essa discussão. Porque a pergunta que se tem que fazer é a seguinte. Qual a proposta econômica do governo? O que ele tem para combater a fome? Para diminuir a inflação? Para aumentar o nível de emprego no Brasil? Para paralisar a política de genocídio? Qual a política econômica do governo? E o governo responde com uma PEC do calote. Como se isso fosse resolver as questões econômicas e as questões da fome do povo brasileiro. E não vai. A PEC do calote é meramente uma julgada eleitoreira, em véspera de eleição. Mas não levará a geração de emprego e renda. Nós precisamos combater a inflação. E não se combate a inflação aumentando taxa de juros neste momento da vida política e econômica brasileira. Porque o que acontece é que a economia já está lá embaixo. E se a economia está lá embaixo e você aumenta a taxa de juros, o significado disso é que a economia vai mais para baixo ainda. E nós vamos conter, portanto, não o crescimento econômico, mas ainda uma maior crise de crescimento econômico no Brasil. O aumento da taxa de juros leva a queda maior da economia. Ah, isso vai melhorar o conteúdo inflacionário brasileiro? Não. Porque a inflação brasileira é a inflação dolarizada. É a inflação da gasolina cara. Da Petrobras colocada a serviço das grandes empresas internacionais e não do povo brasileiro. colocado a serviço dos seus cotistas, colocado a serviço dos bancos internacionais, que fazem parte hoje do lucro que a Petrobras divide através de dividendos. Então não fica mais como uma empresa pública que tem o dever do controle inflacionário, que tem o dever de manter um diesel e uma gasolina, condizente com o país que é um dos grandes produtores de petróleo do mundo e que tem refinarias que podem, através do refino, colocar o Brasil autossuficiente na produção de gasolina, de óleo diesel. Por isso o presidente Lula disse outro dia, se fosse o governo dele, e nós esperamos que o Lula será governo de novo, a gasolina não estaria nas alturas, nem o óleo diesel e nem o preço da energia elétrica, porque nós teríamos que combater a inflação, fazendo com que as nossas estatais servissem ao povo brasileiro e não apenas para dar lucro e gerar dividendos para os grandes acionistas que hoje dominam estas empresas e recebem poupudos dividendos. Esse, portanto, é o quadro que nós vivemos no Brasil de hoje. E o governo apresenta ao povo brasileiro só matérias impopulares. Uma delas é esta PEC do calote, para mais uma vez a educação sofrer com isso, o FUNDEF sofrer com isso. Colocando também, a médio prazo, uma verdadeira bomba, dinamite, que vai estourar em breve em qualquer outro governo que venha aí. Portanto, aprovar a PEC do calote só fará mal ao Brasil e ao povo brasileiro. O governo fala também em privatizar, vender tudo, como se isso fosse solução para que o Brasil retomasse o desenvolvimento econômico, que nós sabemos que não é. O governo fala em PEC 32. Imaginem, deputados e deputadas, fazer agora a privataria da prestação de serviço público, privatizar os recursos do SUS, do Serviço Fundo de Saúde, privatizar os recursos do FUNDEB, o Fundo de Desenvolvimento e Manutenção da Educação Básica, privatizar os postos de saúde, privatizar as universidades brasileiras, colocar esses recursos para que o povo, ao invés de ter serviços gratuitos e de boa qualidade da educação e da saúde, passe a ter também que arcar com isso. Imagina se o povo brasileiro tem condições de, num período desse de inflação, desemprego, miséria e fome, ainda arcar com o custo da educação, da saúde dos seus filhos e das suas famílias. Privatizar, portanto, através dessa PEC 32 só iria piorar as condições do povo brasileiro e, por isso, o povo foi às ruas e derrotou a PEC 32. Amanhã vai ter um ato aqui em frente dos servidores públicos para comemorar que o governo Bolsonaro não conseguiu aprovar a PEC 32 e não tem 308 votos para privatizar a prestação de serviços públicos no Brasil de educação e de saúde. Chamo a atenção também do povo brasileiro para ter muito cuidado com esse Código Minerário que está parado agora num grupo de trabalho aqui na casa. Um Código Minerário que, ao invés de avançar aqui na Câmara, nas propostas que a CPI de Brumadinho fez para melhorar as condições do meio ambiente, para melhorar as condições daqueles que são atingidos por barragem, quer aprovar um Código Minerário para facilitar ainda mais a exploração predatória de minério em terras indígenas, no Amazonas, nas montanhas mineiras, colocando em risco tudo aquilo que nós sabemos que a mineração coloca, como aconteceu com Brumadinho e Mariana, onde aquelas tragédias criminosas sepultaram vidas e sepultaram rios. Presidente, essa PEC do precatório, a PEC do calote, é, portanto, peça de ficção desse governo. Um governo que, eu repito, já está com 68% de rejeição. É o povo brasileiro gritando, fora Bolsonaro, fora Bolsonaro, ninguém te aguenta mais. Obrigado. Obrigado.